Bom dia a todos que nos acompanham. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Nilson Berlanda para proceder à leitura da ata da última sessão. Obrigado, deputado Minotor. Ata da centésima, vigésima, primeira, sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 1º de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro Denaldau e Nilson Berlanda, secretarias. Deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minoto e Ismael dos Santos, a DOC. Às 14 horas do dia 1º do mês de dezembro do ano de 2021, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se na Assembleia Legislativa a sessão ordinária, havendo o quórum regimental. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário à DOC, proceder à leitura da ata da sessão anterior, em consonância com o parágrafo 1º do artigo número 106 do Regimento Interno. O senhor presidente deu por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição de breves comunicações, sem registro de oradores, ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 15 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, fizeram o uso da palavra Os senhores deputados Valdir Cobalchini, Bloco MDB, Partido Novo, Ricardo Alba, PSL, Marcio Machado, PL, Neudi Sareta, PT. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais. Encerradas ao projeto de lei nº 309, 2020, 404, e aprovadas as redações finais dos projetos de lei nº 309, 2020. 404 e 405, 2021. E os projetos do decreto legislativo nº 6 e 7 de 2021. Após ser discutido pelo senhor deputado Bruno Souza, foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem nº 640, 2021. Aposto ao projeto de lei nº 9, 2020, com a seguinte votação. 20 votos sim, 6 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado José Milton Schaeffer, foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem nº 826, 2021. Aposto ao projeto de lei nº 2.019, 2021. Aposto ao projeto de lei nº 2.019, 2021. Com a seguinte votação. 22 votos sim, 4 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado Ivan Naths, foi mantido o veto parcial em turno único, encaminhado pela mensagem nº 837, 2021. Aposto ao projeto de lei nº 331, 2020. Com as seguintes votações. 20 e 2 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Ex-ofício. Ex-ofício. Foram aprovados em turno único os projetos de resolução nº 8, 2021, com votos contrários dos senhores deputados Bruno Souza, G.C. Lopes e os projetos de lei nº 334, 2020 e 326, 351, 353, 354 e 355, 2021. Dando continuidade, a ordem do dia foram aprovados os pedidos de informação nº 735 e 736, 2021. As moções de nº 1036 a 1071, 1073 e 1074, 2021. E o requerimento nº 2, 2042, 2021. Prosseguindo, o senhor presidente, definiu os requerimentos de nº 2058 a 2082, 2021. e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 2.332 a 2.338. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão, convocou outro extraordinário para as 16 horas 41 minutos para contar eu, segundo o secretário, lavaria a presente e ata. Mais uma segunda ata, senhor presidente e ata, da 28ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 1º de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nandau, vice-presidente Nilson Berlana, secretaria de deputado Rodrigo Minuto, às 16 horas e 41 minutos do dia 1º do mês de dezembro do ano 2021. nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se na Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais do projeto de resolução nº 8, 2021, e os projetos de lei nº 3.3.4.2020, nº 326, 351, 353, 354 e 355, 2021. Explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Bruno Souza, Felipe Estevam e Ivan Nates, nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para a quinta-feira, no horário regimental, para constar e o segundo secretário laveia presenteata. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Nilson Berlanda. Em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, doa por aprovadas. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente, em breves comunicações, escrito para falar em primeiro lugar, o senhor deputado Maurício Scudillac, ao qual concedo a palavra por até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanha, nossos colegas de trabalho da Assembleia Legislativa. Vou falar aí da nova lei, novo Estatuto da Polícia Civil, que eu vejo como um grande avanço, se não é o ideal, é o melhor que nós tivemos até agora, em termos de Estatuto, em termos de valorização, em termos de promoção dos policiais civis. Pela previsão, senhores deputados, da nossa atual legislação de promoções da Polícia Civil, a previsão para o próximo ano eram 11 promoções. Então, é um verdadeiro absurdo, num quadro de 3 mil servidores, entre agentes, escrivães, delegados, que fazem Santa Catarina ter a melhor polícia civil do Brasil, que ter alto índice de resolutividade, que está presente em todos os municípios do nosso estado. E, com a nova legislação, a previsão de promoções para o próximo ano passa de mil policiais a serem promovidos. Nós teremos, nos três anos, todos os policiais recebendo algum tipo de promoção. Então, pela lei que nós tínhamos, que dependia de vaga, que um tinha que torcer ou para o outro se aposentar, ou para o outro sair do quadro, para conseguir uma promoção, agora nós conseguimos um sistema que já vem sendo desejado há muitos anos. Quero ressaltar o trabalho que ocorreu por parte da Delegacia-Geral, por parte do Delegado-Geral, Marcos Ghisone, da equipe que fez esse trabalho. Agradecer, principalmente, ao secretário Heron Giordani, que foi firme nessa posição de alcançarmos esse avanço, e, principalmente, com uma pequena compensação pela mudança drástica que houve na aposentadoria dos policiais civis. Então, eu entendo que, se essa legislação não é o ideal, mas é um avanço muito grande, é merecido pelos nossos policiais. Eu lembro quantas lutas nós já tivemos, tem alguns que acham que, não, porque a polícia está acabando, porque assim não dá. Eu estou há 40 anos na instituição. Dia 11 de fevereiro, agora eu completo 40 anos de polícia civil, mais ainda o tempo anterior que nós tivemos de academia de polícia. E sempre tivemos dificuldades de legislação, de promoção. Lembro, em 2006, quando assumi pela primeira vez aqui a Assembleia Legislativa, a luta que nós tivemos naquele momento junto ao governador Luiz Henrique da Silveira para conseguir que fosse encaminhado para a Casa Legislativa o projeto da aposentadoria especial. Nós tínhamos a lei federal, a lei 051, estabelecia a aposentadoria especial dos policiais federais e havia o questionamento se era aceito a nível de Santa Catarina. Aí conseguimos aprovar uma legislação, conseguimos reduzir a idade e o tempo de contribuição da mulher dos 30 para os 25 anos e tivemos aquele avanço. Depois, na implantação da indenização, foi outra luta para as categorias para conseguir. Depois, tivemos a questão da implantação do subsídio, outra luta até conseguirmos implantar o subsídio, que foi um avanço. E aí, infelizmente, agora, nesses anos que ficamos sem reposição salarial, todas as categorias tiveram perdas salariais, principalmente agora que a inflação deu uma acelerada, e, principalmente, o quadro da Polícia Civil. Então, com essa legislação que deverá ser aprovada pelos senhores deputados, senhoras deputadas, aqui na Assembleia, até o recesso, nós teremos, por uma questão de justiça, uma expectativa, uma legislação que vai garantir que os policiais possam ter as suas promoções e chegar ao final de carreira. Então, vejo como um grande avanço que foi construído, a comissão mista da Assembleia Legislativa, da qual eu faço parte, foi firme nessa busca, trabalhou muito, debateu com os técnicos do governo do Estado, com o próprio governador, para que chegássemos ao melhor caminho possível de uma compensação pelo aquilo que foi perdido na questão da Previdência. Então, parabéns aos policiais civis, agentes, escrivães, delegados. Se não foi o ideal, peritos e todos que compõem o quadro da Polícia Civil, se não foi o ideal, foi um grande avanço. E a nossa luta é perena, é constante nessa busca de acertos, de diminuir diferenças e de fazer a devida valorização dos senhores policiais. Entre 2007 e 2009, quando nós conseguimos também um plano de carreira, conseguimos naquele período quase 1.600 promoções. Eu tive a felicidade nesse período de estar na Delegacia Geral de Polícias. E eu lembro de policiais que estavam há 25 anos sem promoção e que naqueles dois, três anos conseguiram ter três promoções. Mas mesmo assim ficava dependendo do quadro. Agora, nós, com esse novo modelo de promoções, vamos conseguir com que todos venham a ter o seu direito resguardado. Para finalizar, senhor presidente, senhor deputado Berlanda, deputados que acompanham a sessão, os projetos estão vindo para casa nas questões salariais das categorias. Me preocupa a questão do quadro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o quadro civil de algumas instituições, da própria Polícia Militar, que tem um quadro civil que está abandonado. Na questão da educação, o quadro civil não recebe o aumento da educação, não recebe o aumento geral, até porque não tem tido reposição geral. Então, são duas situações que vamos ter que analisar ainda nesses dias. E é injusto que a gratificação de alguns esteja sendo alterada, elevada, desses é justo, mas é injusto que alguns que desempenham a mesma função, a mesma atividade, às vezes, uma secretaria que acolhe a outra instituição, e acabam ficando fora, então, dessa reposição salarial. Então, especialmente com referência à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ao quadro civil, nós temos, sim, que verificar essa situação. Foi a mesma situação, a mesma preocupação que nós manifestamos desde o início na questão dos aposentados, que estavam tendo uma majoração na contribuição do Ipref sem ter uma reposição salarial. Seria a primeira vez que esses servidores e que os aposentados chegam ao final do ano e, ao invés de ter alguma reposição, por mínima que seja, tem uma redução nos seus salários. Então, por essa questão, eu vejo que as comissões ainda vão ter algum trabalho, vão ter análise e que dá ainda para construir e solucionar esse problema para que ninguém seja prejudicado, principalmente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, os servidores da secretaria e o quadro civil, que também está sendo esquecido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Agora, no horário destinado aos partidos políticos, hoje o primeiro horário é do bloco PDT, PSDB e Republicanos. Não havendo nenhum deputado que queira se manifestar, passo para o bloco PP, PSB. Bloco PSD, PSC. PT, Partido dos Trabalhadores. Bloco MDB e Novo. PSL. Pelo PL. Não havendo deputados inscritos para falar. Deputado Maurício. Deputado Maurício vai ocupar o tempo de 7 minutos e 30 segundos do Partido Liberal. Senhor presidente, senhores deputados, só queria aproveitar, ontem eu participei, não pude participar do horário das votações nessa casa, mas estava participando de uma solenidade de formatura da Polícia Civil, mais 79 novos policiais civis para o estado de Santa Catarina. novamente, parabenizar o delegado-geral de Polícia, o Marcos Guizoni, o diretor da academia, o delegado Bermudes, pela brilhante solenidade de formatura, assim como foi o curso, a formação, a qualificação desses profissionais. Temos que destacar o trabalho feito pela Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, que é a melhor academia de polícia civil em qualidade de formação, em estrutura física, em instalações do Brasil. A única academia, Academia da Polícia Federal lá que tem mais estrutura física, construção, mas a nossa academia, que foi uma conquista lá dos anos 90, quando se conseguiu aquele imóvel que não pertencia à estrutura da segurança pública, passou para a academia da Polícia Civil, foi adaptado, foi melhorado, foram construídos os estandes e hoje nós temos lá, então, uma grande estrutura. Alegria de ver pais, familiares, esposas, esposa, namorada, dos formandos, escolhendo o local de lotação, todo mundo motivado, realmente algo muito bom. Não é um número grande, mas é um número significativo, são 79 novos policiais civis, quase todos indo para o interior do Estado, porque antes de fazer a nomeação, a Delegacia Geral deu a opção de quem já está no quadro e quer mudar, eu acho justo, escolher uma nova lotação e aí os policiais agora nomeados vão para preencher os espaços que eram desses policiais que escolheram uma nova lotação. Tem que ser assim, a vida é uma dinâmica, um encaminhamento, temos as dificuldades iniciais, temos que ter força, superar e fazer as coisas acontecerem. Então, parabenizar, ainda existem remanescentes a serem chamados, sei que numa primeira oportunidade o grupo gestor foi contrário, até pela preocupação com a situação econômica, eu entendo que era mais pelo fechamento de ano, fechamento de orçamento, mas que no início do ano deveremos ter e queremos que tenha, vamos cobrar, sei que o governo vai atender essa necessidade, chamar novos policiais militares, novos policiais civis, agentes prisionais, em todas as áreas nós vamos precisar a convocação de novos policiais. Então, por essa razão, é muito importante. E, deputado Berlanda, horário é do PL, falando do PL, parabenizar o senador Jorginho Melo, que desde o início teve o seu posicionamento sempre em defesa do presidente Jair Bolsonaro e que, entendo, foi um dos responsáveis pela vinda do presidente para o PL. Então, o senador Jorginho, desde o início, nas comissões, na CPI, nas comissões, na tribuna, sempre fez uma defesa, o defensor e reconhecido a nível de Brasil como o líder político mais próximo do presidente Bolsonaro e que, em Santa Catarina, tem lutado pelas questões federais, as questões das rodovias, as urgências que nós temos, precisamos de muitos investimentos federais, ainda não é o investimento que Santa Catarina merece, o retorno que Santa Catarina dá em arrecadação, o retorno que Santa Catarina já deu em votação até para o presidente e que, infelizmente, os ministros não têm visto e não têm dado o mesmo retorno para a população do nosso estado de Santa Catarina. Mesmo assim, o senador Jorginho sempre foi um ferrenho defensor do presidente, sempre defendeu a sua bandeira, as suas ações e que agora foi um dos responsáveis pela vinda do presidente para os quadros do PL. Então, temos que reconhecer a determinação, a fibra, a luta do senador Jorginho Mendes. Concede um minutinho. Com a palavra, deputado. Eu quero parabenizá-lo e quero lembrar que ontem o deputado Ivan também falou a todas as lideranças de Santa Catarina do PL. Vejam só, a vinda do presidente da República. Normalmente, o presidente da República sempre é reeleito. Todos os demais anteriores foram reeleitos. Então, certamente, Bolsonaro também está demonstrando um grande trabalho para o Brasil todo, afora, a honestidade. E, junto com o Jorginho Mello, aqui em Santa Catarina, agora será um grande ganho para o nosso partido PL. Então, parabéns ao senador, parabéns a todos os nossos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, enfim, toda a família PL de Santa Catarina, deputado. Exatamente. Entre os méritos do presidente, nós sabemos que todos têm dificuldades. Nós estamos há três anos sem escândalo de corrupção em Petrobras, em Correios, em Banco do Brasil, enfim. Nós não passávamos 90 dias, 60 dias, sem ter afastamento, prisão de diretores, presidente. Então, a corrupção que estava institucionalizada, oficializada, infelizmente, nos governos anteriores, o cidadão não tem mais visto. Só isso já é uma grande vitória da população brasileira. Obrigado, deputado Maurício. Eu queria, ainda dentro do horário destinado aos partidos políticos, consultar o deputado Vicente Caropreso, se gostaria de fazer uso da palavra pelo bloco do PDT, PSDB e Republicanos. Deputado Vicente Caropreso. Olá, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, as pessoas que nos ouvem. Hoje é um prazer estar falando com vocês, por maneira virtual. Enfim, quero tratar de uma questão preocupante com relação aos direitos da pessoa com deficiência. Um fato que revela que o lema, nada sobre nós, sem nós, adotado pelas pessoas com deficiência, que demonstra a determinação pela busca da plena participação e inclusão nos processos decisórios da vida em sociedade, por vezes não é respeitado pelos órgãos públicos. O governo federal está prestes a regulamentar um dos dispositivos mais importantes nos últimos 20 anos sobre direitos das pessoas com deficiência. E as pessoas com deficiência e suas entidades estão sendo excluídas desse debate. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a senhora Damaris Alves, negou recentemente o acesso ao relatório que vai servir de base para o governo federal definir quem pode ou não pode ser considerado pessoa com deficiência física no Brasil, com deficiência no Brasil. O pedido foi negado, o pedido negado foi apresentado pela doutora Luciana Xavier Sanz de Carvalho, auditora fiscal do trabalho, coordenadora do projeto de inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados do INSS e da semana, inclusive, em Santa Catarina. A doutora Luciana, me perdoe, seu presidente, ela recebeu ontem o Prêmio Brasil Mais Inclusão, pelo seu trabalho e promoção das pessoas com deficiência do acesso ao emprego. É um trabalho muito importante que é feito aqui em Santa Catarina, que é um estado exemplo para a nação, de fazer com que mais e mais pessoas, cada um com o seu tipo de deficiência, possa ter dignidade, encontrar um local de trabalho, ser produtivo e competir de igual para igual com as pessoas que não têm algumas formas de deficiência. Então, eu quero aqui, em nome da Assembleia Legislativa, em nome da Comissão das Pessoas, dos Direitos da Pessoa com Deficiência, externar aqui os meus parabéns, os agradecimentos, e ela serve como um exemplo para o Brasil inteiro. Ela que foi indicada na Câmara dos Deputados ontem pela também atuante colega nossa de área de saúde, a deputada Carmen Zanotto. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento e destaque da doutora Luciana Xavier Sanz de Carvalho. Mas, continuando, senhor presidente, a Lei Brasileira de Inclusão entrou em vigor em 2016 e, já no seu artigo 2º, ela trata da avaliação da deficiência, que muda a forma como essas pessoas acessarão seus direitos em todas as políticas públicas. É justamente nesse ponto que está o debate, pois esse processo de avaliação precisa ser regulamentado pelo governo. Esse é um instrumento muito aguardado, que deveria levar em consideração aspectos psicológicos e barreiras sociais para definir quem é pessoa com deficiência, além da própria condição clínica. Assim que publicado e regulamentado, esse modelo único de avaliação vai nortear a concessão de benefícios sociais e acesso a direitos para as pessoas com deficiência em todo o território nacional. Para o estudo e criação desse modelo único de avaliação, o governo criou, no ano de 2020, um grupo interinstitucional, através do Decreto 10.415, de 2020, para definição dos parâmetros de avaliação com representantes governamentais e sociedade civil. Esse trabalho foi finalizado no dia 30 de setembro. Pois bem, acontece que o governo federal nega-se a tornar público esse relatório, que vai definir o futuro que irá balizar o acesso de deficientes aos direitos básicos e às políticas públicas inclusivas. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos alega que o relatório precisa ser primeiro aprovado pela máxima autoridade da administração pública federal, ou seja, o presidente da república. Assim, isso só acontecerá quando o decreto for publicado, quando tudo já estiver sacramentado. Nada sobre nós, sem nós. O governo federal precisa entender isso. O governo federal precisa respeitar todo o aparato social voltado à causa da pessoa com deficiência em nosso país. garantir a efetiva participação das pessoas com deficiência e suas entidades nesse processo de regulamentação. Amigos parlamentares, é algo muito importante que está em discussão. São mais de 17 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. E 20% da população de Santa Catarina tem algum tipo de deficiência. É sobre a vida e o futuro dessas pessoas que estamos aqui tratando e discursando. Ao negar acesso ao relatório, o Ministério está, inclusive, descumprindo a lei de acesso à informação. Ao não tornar público o documento que vai servir como base para definir quem pode ou não ser considerado pessoa com deficiência no Brasil, o governo alimenta uma série de questionamentos e dúvidas quanto à imparcialidade do relatório. Inclusive, há informações de que, por pressão do governo, o relatório foi descaracterizado, dando menos peso ao trabalho científico realizado pela UNB, Universidade de Brasília. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência deixou de integrar o grupo de trabalho que tratou da regulamentação devido a esse tipo de conduta. Nada sobre nós, sem nós. Diante de tamanha importância, a nossa Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência também já solicitou cópia desse relatório. Se o decreto apresentar alterações no conteúdo e desconsiderar o trabalho científico realizado, teremos um enorme retrocesso no que tange aos benefícios, benefícios hoje destinados às pessoas com deficiência. Lembro que essa não é a primeira vez que o governo federal ignora a necessidade do amplo debate sobre a questão dos direitos da pessoa com deficiência. No ano passado, sem nenhum diálogo público, o governo publicou o decreto federal 10.502, de 2020, que permitia a volta das turmas especiais ou classes especiais, separando alunos com deficiência dos demais ditos normais. Fizemos uma audiência pública aqui nesse parlamento. Fizemos valer o lema nada sobre nós, sem nós. A pressão social fez esse decreto ser suspenso. Agora temos mais esse desafio. Estamos vigilantes na luta para fazer valer os direitos da pessoa com deficiência. Era isso, senhor presidente, era isso, senhoras e senhores, pela relevância do tema e até pela repetição de alguns tipos de conteúdo, achei relevante levar ao conhecimento do público que nos acompanha, em especial dos senhores deputados estaduais da LESC. Grande abraço. Obrigado, deputado Vicente Caropreso. Encerrado o horário destinado aos partidos políticos, passamos para a ordem do dia. Moções. Moção 1072 do deputado, autor deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando os soldados Bagatini e Antônio pelo atendimento e salvamento das vítimas. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 1075, deputado Rodrigo Minotto, cumprimentando a senhora Amanda Santos pela realização da série Vozes da Consciência. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 1076, deputada Ada Fará de Luca, cumprimentando o desembargador João Henrique Blase, por ter sido eleito presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 1077, deputada Paulinha, cumprimentando o desembargador João Henrique Blase pela eleição como presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 1078, autora deputada Paulinha, cumprimentando o desembargador Altamiro de Oliveira pela eleição como primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 1079, autora deputada Paulinha, cumprimentando o desembargador Getúlio Correia pela eleição como segundo vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 1080, autora deputada Paulinha, cumprimentando o desembargador Newton Varela Jr. pela eleição como terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 1081, autora deputada Paulinha, cumprimentando a desembargadora Denise Volpato pela eleição como corregedora-geral do Estado. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovada. Moção 1082, autora deputada Paulinha, cumprimentando o desembargador Rubens Schultz pela eleição como corregedor-geral extrajudicial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Moção 1083, autora deputado Ricardo Alba, cumprimentando o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina pelo programa Rede de Vizinhos da sétima região da Polícia Militar de Santa Catarina. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimentos 2083 a 2095 e 2097 a 2101. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2339 a 2349. Passamos para as explicações pessoais. Eu suspendo a sessão pelo prazo de 10 minutos para que a senhora Gisele Marx possa fazer uso da palavra para falar acerca do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. A senhora Gisele Marx é membro do Fórum Setorial de Cultura Negra de Florianópolis, coletivo Pretas em Desterros e coordenadora do Fórum da Mulher Negra Sideropolitana. Convido a senhora Gisele Marx para fazer uso da palavra pelo prazo de até 10 minutos a requerimento da bancada feminina desta Casa Legislativa. Bom dia. Agradeço pelo uso da palavra. Agora, hoje, ocupando espaço e acessando o direito de fala, não apenas como uma humana, porque, por mais legítimo que seja esse termo, ele é muito generalista para discutirmos políticas públicas. Me dirijo, então, a essa casa como uma mulher negra, militante e cidadã. Agradeço o convite das deputadas que compõem a bancada feminina, que recebiu através da senhora Mariane Tilmati, e também a todos os deputados que reconhecem a luta das interseccionalidades na tríade de gênero, raça e classe. É importante salientar que o termo raça não está no campo biológico. Nós precisamos sofisticar esses discursos. Quando falamos no termo raça, neste contexto atual, falamos sobre sociedade, ou seja, é esse sentido sociológico, porque é inadmissível um Estado que ainda se orgulha de ser colonizado. Mas o que é colonização? Colonização significa, no seu conceito, morte. A morte, aqui, onde foram invadidas terras e dizimadas praticamente todas as populações indígenas. Logo, o nosso corpo, a nossa fala, o nosso vocabulário ainda é muito colonizado. Ouvimos muito a frase somos todos humanos, mas precisamos entender que esses humanos estão divididos em grupos sociais. Mulheres, negros, indígenas, LGBTI a mais, pessoas com deficiências e cada grupo social tem as suas demandas específicas, suas necessidades. E para pensar política pública, nós precisamos sabermos desses recortes. Logo, nós estamos, nosso Estado está num ranking vergonhoso como primeiro lugar em denúncias de injúria racial. se pensarmos nos números de todas as mulheres que morreram, que foram assassinadas no Brasil, 75% delas são negras. Fazendo recorte para Santa Catarina, mulheres negras são quatro vezes mais assassinadas do que mulheres brancas. Senhores e senhoras, isso é violência racial. Logo, os movimentos negros, bem como toda a parte acadêmica, vai ao encontro de uma fala que esses números podem ser ainda maiores por todo o cenário de migração e imigração para esse Estado. preciso deixar registrado a violência policial nesse Estado. Como professora que sou, também recebo relatos de crianças cujo a maioria dos policiais invadem as suas casas nos morros, nas periferias, com chutes, tapas na caras, sem considerarem ao menos a presença dessas mesmas crianças. recebo também relatos de mulheres, mulheres como nós, que moram nos morros, nas vielas dos nossos Estados e muitas vezes perdem o horário do ônibus pela abordagem agressiva e truculenta da polícia e eu pergunto na resposta que eu já sei, será que nos condomínios de luxo, numa verificação de denúncia, essa mesma abordagem? então, nós precisamos estar atentos e atentas a essas denúncias. Sabemos do importante trabalho da polícia, mas sabemos também deste atendimento, desta abordagem não humanizada para a população periférica e para a população negra. deixo registrado aqui também que essas violências não são isoladas, é a necropolítica, é a política da morte, é um planejamento de Estado. Nós precisamos entender entender que é uma cadeia, é uma engenharia de violências. Tem uma pesquisadora chamada Adriana Dias e ela constatou que o Estado de Santa Catarina tem 19 células neonazistas presentes nesse Estado. vocês ouviram 19 células neonazistas e das três organizações que pregam a supremacia racial chamadas Ku Klux Klan, que é um movimento nascido nos Estados Unidos que tem como objetivo principal a morte de pessoas negras e não vamos nos enganar, todos os movimentos extremistas, eles não são só racistas, eles são LGBTfóbicos, eles são sexistas, eles são machistas. Então, senhores, deputados e funcionários dessa casa, não importa, mulheres, suas mães, irmãs e primas também podem ser vítimas desses mesmos movimentos e desses três, em todos, em todo o Brasil, dois estão em Santa Catarina. Estado colonizado. E aí podem perguntar, mas se a gente não vai ter orgulho da colonização? Não. Nós precisamos homenagear os imigrantes, mas não a colonização. É preciso uma sofisticação nos discursos, é preciso uma maior politização daqueles e daquelas que nos representam. Digo aqui também que o nosso Estado está em terceiro lugar com o maior abismo salarial entre homens e mulheres. Sendo que, entre esse abismo, a população negra está na base da pirâmide, sendo que mulheres negras são as que menos ganham, porém, são as que mais estão ali sustentando as suas famílias. Porque 49% das mulheres negras brasileiras estão à frente das suas famílias, sendo que desse número, desse contexto, 29% também são mulheres brancas. Não estou aqui fazendo juízo de valor, mas nós precisamos fazer o recorte racial nesse Estado. Digo que precisamos fazer alguns encaminhamentos, porque a minha fala hoje é uma fala de uma mulher negra, militante, cidadã, professora, artista, mas também que venham trazer propostas e deixar encaminhamentos, porque a fala é de denúncia, mas há que ter proposição. Nesses encaminhamentos, peço que todas as análises, as pesquisas, as estatísticas que embasam a essa casa, para poder pensar políticas públicas, tenham, além do recorte de gênero e classe, também racial. peço também que esse olhar, que nós possamos lançar uma campanha ao SUS contra o racismo, como já houve no governo federal, por quê? Porque mulheres negras também são as que mais sofrem violência obstétrica, são as que mais morrem por falta de anestesia. O compromisso do Estado para que haja capacitação da polícia, para que tenha uma abordagem, um atendimento mais humanizado para esse povo periférico. Também peço aqui um pensar de um restaurante popular nesse Estado, de restaurantes populares. Pensar também nas pessoas em situação de rua, essa situação vulnerabilizada que é muito complexa, nem todos estão na rua porque querem. Nós precisamos ter um olhar de um recorte. E já me encaminhando para esse final, delegacias especializadas para atendimento ao racismo e também editais de arte e cultura que tenham um recorte racial. Senhoras e senhores, nós precisamos urgentemente a descolonização dos nossos corpos, da nossa fala, da nossa mente, descoloniza. Obrigado, professora Gisele. Se assim posso falar, peço que a senhora permaneça no parlamento. O deputado Nilson Berlanda quer fazer também uma manifestação. Senhora Gisele Marques, parabéns. pela sua fala. Eu, como deputado estadual, eu não jamais imaginaria que em Santa Catarina tivesse ainda essa discriminação. Eu fiquei chocado aqui, se isso está acontecendo. Eu sou empresário e gero 2.700 empregos em Santa Catarina. E lá em Curitibanos, que é a central da empresa, eu tenho admitido pessoal do haitianos, independente, pessoas que trabalham e não no serviço braçado, gente que trabalha na administração, que são tratados da mesma forma que os demais. Eu acredito que os 40 parlamentares aqui, que estão hoje na casa, nós não temos, presidente Rodrigo, não temos ninguém negro dos 40, mas gostaríamos de ter alguém aqui dentro desse parlamento. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que os 40 jamais serão ou terão contra ou terão alguma discriminação racial. Eu fico chocado e me coloco à disposição para que a gente tente mudar esse cenário em Santa Catarina. Um Estado com tantos valores que temos aqui economicamente, enfim, eu ouvia a presidenta falando da situação dos restaurantes populares. Poxa, isso é o básico e que não vai só atender essa demanda, mas também a demanda geral. Então, parabéns pela sua fala e eu, como parlamentar e empresário, me coloco à disposição e estarei mais preocupado com essa questão a partir desse momento. Parabéns e contem comigo. Obrigada, deputado Nilson, obrigada. Professora Gisele, também quero aqui cumprimentar a bancada feminina por fazer esse requerimento e também cumprimentá-la pela sua manifestação e dizer que essa casa é um instrumento de vozes, de reivindicações, de críticas, de denúncia. É importante isso para que a gente também possa, dentro do parlamento, fazermos aquilo que for do interesse de toda a sociedade, sem nenhum tipo de discriminação. E nós também estamos aqui à sua disposição para poder colaborar, contribuir e fortalecer nessas suas ideias e nas suas ações. Isso é muito importante para nós também. Muito obrigado pela sua participação e sempre aqui de portas abertas para que, eventualmente, possam surgir novas críticas, denúncias e informações que possam colaborar para que sejam minimizadas essas ações de forma errônea, de forma truculenta, para que a gente também possa fazer a devida fiscalização. Muito obrigado mesmo. Obrigada, deputado. A senhora, se quiser, pode fazer as suas considerações finais, nós vamos fazer um registro aqui na frente. Então, como último encaminhamento, só gostaria de realmente pedir que a todos, deputados e deputadas, que a gente tivesse um pouco mais de acessibilidade aos gabinetes, que a sociedade civil conseguisse chegar e falar não só com assessores e assessoras, mas falassem diretamente com vocês, vocês sabem a importância dessa representatividade. A sociedade civil, e quando eu falo, os sindicatos também, porque nós estamos aqui, mesmo eu não fazendo parte dos sindicatos, mas a gente precisa reconhecer a luta dos trabalhadores e trabalhadoras, sabemos que nem todas as reivindicações dos movimentos sociais podem ser atendidas no momento, mas o diálogo, chegar a uma mediação é sempre possível, porque esse é o nosso papel, é conversar, é dialogar, isso é política. Muito obrigada. Obrigado. Mantenho suspensa ainda a sessão, só para fazer um registro aqui com a professora Gisele. Obrigado. 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 Estou reabrindo. Reaberta a sessão. Ainda no tempo destinadas as explicações pessoais, não temos nenhum deputado escrito, quero aqui, a pedido do deputado Bruno Souza, cumprimentar o pessoal do SEGESC, da região oeste do Estado, e agradecê-los pela presença nesta casa. Encerramento, não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra especial hoje, às 19 horas, em homenagem aos hospitais filantrópicos do Estado de Santa Catarina. Está encerrada a sessão.